Muitos motoristas fazem uma baita confusão com as correias do motor, até porque uma delas é perigosa se arrebenta e pode danificar o motor. Então, a única perigosa é a chamada correia dentada, que movimenta o eixo ou os eixos comando de válvulas e se arrebenta pode danificar componentes internos do motor. E atenção, ela tem prazo de validade, fique de olho. Mas procure saber se o motor do seu carro tem correia dentada de borracha ou corrente de aço, porque esta não apresenta risco. E as outras correias do motor são as que movimentam alternador, bomba de água, ar-condicionado, que podem também arrebentar, mas não provocam estrago nenhum. E a do alternador acende a luzinha da bateria no painel.